Começar de novo A Bíblia sempre é honesta quando fala de seus personagens. Ela nunca esconde os fracassos deles. Por exemplo, em Gênesis 6 a 9, Deus salvou a humanidade de ser exterminada por um dilúvio, preservando a Noé. Noé foi um homem íntegro diante dos seus contemporâneos, mas após o dilúvio ele plantou uma vinha, se embriagou e, absorvido pelo álcool, ficou nu em sua tenda. Moisés foi o líder e instrumento de Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele conduziu o povo pelo Mar Vermelho e o deserto com o fim de levá-los à terra prometida por Deus. Mas ele mesmo não entrou nela, porque em um tempo de sua vida ele ficou extremamente irado, falando e fazendo o que Deus não queria. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas em 2 Samuel capítulo 11, Davi adultera com a esposa de um de seus generais e arma um plano eficaz para matá-lo e consegue executá-lo. Não obstante desses exemplos de fracassos estarem registrados na Bíblia, Deus em sua graça perdoou a todos de forma maravilhosa. Isso porque ele não só conhece a fragilidade de cada um, mas porque ele é capaz de transformar erros em bênçãos. Você e eu erramos, mas não temos que viver eternamente debaixo da culpa. Devemos nos arrepender, confessar nossos pecados, pedir que ele nos transforme e nos use. Deus é especialista em dar a segunda chance. Ele é capaz de transformar fracassos em triunfos e fazer de um material quebrado um produto sólido para a sua glória. A graça de Deus expõe sua beleza, não só quando perdoa, mas também quando nos fortalece para nos levantarmos e começarmos de novo.